Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu aprendendo sobre dinossauros. Desculpem, eu não tive a intenção de assustar vocês. É assim que os dinossauros diziam oi. E aí, vocês gostariam de conhecer um dinossauro de verdade? Nossa sala de viagem no tempo nos leva de volta ao passado. Assim, nós podemos conhecer os dinossauros. Dinossauro, dinossauro, dinossauro. Acho que isso é um sim, por favor, dona coelha. A sala de viagem no tempo leva você de volta ao passado, quando os dinossauros ainda estavam vivos. Nossa! Muito bem. Precisamos ter certeza de que viajaremos no tempo com segurança, tá bem? Portanto, mãos e pés para dentro da máquina o tempo todo. Opa! Se vocês quiserem ver mais de perto, é só vocês usarem aquele binóculo especial. E não importa o que aconteça, por favor, não pisem numa borboleta. Por que alguém iria querer pisar numa borboleta, dona coelha? Você pode ficar surpresa, Peppa. E então, vamos lá? A máquina do tempo da dona coelha estava vindo todo de volta à época em que os dinossauros estavam vivos. Há muito, muito tempo atrás. Acho que é o suficiente. Funcionou! Mas é claro que sim. Há muito para ver na selva de dinossauros. Poxa! Ali, um vulcão! Uau! Muitos peterodáticos voadores. É tão lindo! Mas só há uma coisa que o George realmente quer ver. Dinossauro! Dinossauro! Ah, ele já vem. Mas lembre-se, os dinossauros de verdade eram um pouco maiores do que esse, George. E falando em dinossauro... Essa não! O dinossauro é um pouco mais assustador do que o George esperava. Só um momento! Desculpe, George. Meu amigo dinossauro não queria ser assustador. É assim que os dinossauros dizem oi, você lembra? Talvez devêssemos rugir de volta e dizer olá também. Então ele saberá que somos amigos. E o bom da viagem no tempo é que todos nós podemos tentar novamente. Pronto para tentar novamente, George? Aham! Então lá vamos nós! Preparado, George? Um, dois, três... Uau! Você conseguiu, George! O George está muito feliz porque a Peppa o ajudou a se sentir corajoso. Você gostaria de tentar de novo? Tudo bem, então. E o George está muito feliz porque ele ganhou ser um dinossauro. Mamãe, eu preciso muito fazer xixi. Mamãe, está quase saindo. Não se preocupe, Peppa. Tem um banheiro bem aqui. Hoje, a Peppa realmente precisa do banheiro. E este é um banheiro muito sofisticado. Onde está o vaso sanitário? Oh, Peppa, está... Eu não sei onde está, Peppa. Está aqui! Você precisa usar o banheiro, George? Não. Prontinho. Agora vou lavar as mãos bem direitinho. Agora, onde está o botão de descarga? Talvez seja esse aqui. A Peppa ligou o secador de mãos para a irmã. Opa! Talvez seja esse aqui. Ou talvez seja esse outro. A descarga deve ser esse botão aqui. Tudo resolvido. E você, George? Não precisa mesmo usar o banheiro antes de irmos embora? Não. Ótimo. Então vamos. Mas mamãe, está muito bagunçada aqui. Não se preocupe. Este banheiro é muito sofisticado. Tudo o que precisamos fazer, então, é sair. E com um passe de mágica... Tcharam! O banheiro super sofisticado se limpa sozinho. Esse banheiro é incrível! Incrível! A Peppa e a sua família estão a caminho de casa. Mas o George está muito apertado. Não é um problema, George. Precisa ir ao banheiro? Mas nós acabamos de sair do banheiro. Tudo bem. Vamos voltar. Não pode ser. Espero que você aguente, George. O George está desesperado para usar o banheiro super sofisticado. Todos estão desesperados para usar o banheiro super sofisticado. Eu acho que está no mudo. Não podemos ouvir você. Hoje, a mamãe Pig está numa videochamada. Bom, retomamos mais tarde. Enquanto isso... Desculpe. Olá, mamãe. Estamos entediados. Você pode brincar com a gente? Eu estou um pouco ocupada. Estou numa videochamada. Queremos fazer uma videochamada. Por que você não pede para o Papai Pig fazer uma para vocês, Peppa? Vamos, George! O Papai Pig fez uma videochamada com o Papai Pig e a Papai Pig. Olá, Peppa. E olá, George. Eu quero aparecer na tela, George. George, está ouvindo? Onde está a Peppa? Estou aqui. A Peppa entrou na chamada usando o tablet do Papai Pig. Retomando. Vová e vovozinho. Retomando? Do que ela está falando? Eu acho que é um desses botões aqui. Vocês viraram robãs. O George é um boneco de neve. E eu sou um bombe de espaguete. Existem muitos filtros engraçados para escolher. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Opa, assim está melhor. Para onde você vai, Peppa? Agora há duas Peppas na viva chamada. Peppa, está fazendo um pouco de eco. Vamos chamar a mamãe. Você está no mundo. Isso até eu sei o que é. Desculpa, pessoal. Onde é que está o Papai? Estou aqui. Dinoxauro. Agora todos estão na videochamada. E todos viraram dinossauros. O jantar está pronto, pessoal. Então é hora de desligar. Tchau, vovó e vovô. Tchau, até logo. Tchau. Eu acho que já chega de computadoras. Nós retomamos mais tarde. Entrega para a mamãe Pig. Hoje a mamãe Pig recebeu uma encomenda. Obrigada, dona Coelha. Eu sei exatamente o que é isso. A Peppa e o George vão adorar. A mamãe Pig encomendou uma máquina de fazer picolé. Parece um pinguim, mamãe. Pensei em usar todas as frutas do jardim do vovô Pig para fazer muitos picolés saudáveis e muito saborosos. Que lindo! Legal! Olá, senhor pinguim. Como o senhor funciona? Eu me lembro. Eu tive um quando tinha a sua idade. Nós temos que... É só... A mamãe Pig não se lembra como o pinguim que faz picolé funciona. Talvez seja melhor nós lermos as instruções. É, precisamos de gelo para fazer os picolé. O gelo vai aqui e nós giramos esta manivela. Está... Estourando tudo! Fim, agora levantamos a mesa. O gelo está todo mole. Agora adicionamos a fruta. Framboesa, a minha favorita. Agora colocamos a mistura de gelo de framboesa nessas formas. O George está com os palitos de flor e nós usamos os palitos para segurá-la. Muito bem, George! E agora só precisamos esperar congelar. Vamos fazer mais picolés enquanto esperamos. É! Mirtilo! A minha outra favorita. Eu gostaria de kiwi, por favor. E banana! A Peppa e a sua família passam o dia todo fazendo muitos picolés de frutos. E se divertindo muito fazendo isso. Mas, por fim... Ah, não! Acabaram as frutas! O que nós vamos fazer? Toc, toc! Não acho que precisem de mais frutas do meu jardim por alguma razão saudável e saborosa, não é? Não! Oba! Mais picolé! Ah, eu receio que nós não vamos poder mais fazer picolés, crianças. Ah, por que não? Por quê? Temos que abrir espaço no congelador comendo esses primeiro. Viva! Viva! A Peppa adora fazer picolés. Especialmente os picolés saborosos de frutos. Viva! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão na fábrica de pasta de dente. E é assim que a pasta de dente é feita. Vocês entenderam? Ah, não, eu não acho que não sei. Tudo bem. O mais importante é saber como escovar os dentes. Me sigam! Viva! Uma fábrica tem brincadeiras divertidas para ensinar a todos como escovar os dentes. É só mover a pasta de dente e apertar o botão para espremer somente a quantidade certa. E qual é a quantidade certa? Apenas um pouquinho! Muito bem. Vamos seguir, então? Uma quantidade sensacional de pasta de dente. Bom trabalho! A Peppa é muito boa nessa brincadeira, mas o George está um pouco confuso. Não é assim, George. Vou ajudar você. É na escova de dente de brinquedo e não na sua boca. Vocês mandaram muito bem, crianças. Por aqui. Em seguida, escovamos os dentes para deixar os bonitos e brilhantes. Cuidado com os restinhos de comida. Esfrega, esfrega, esfrega e pronto. Tá ótimo. Vamos lá? A Peppa é boa nessa brincadeira, mas o George está confuso novamente. Não, George. Você tem que escovar os dentes de brinquedo e não os seus dentes. Assim! Bom trabalho! Esses dentes estão perfeitamente empregados. Falta só mais uma etapa. Precisamos enxaguar a escova de dentes com água. Assim! Pum, pum, pum! Nossa! Preparar, apontar, pum! Todos gostam muito dessa brincadeira. Mas o George está tentando jogar água em si mesmo. Aponte para cá, George! Para escova de dentes! O que foi, George? O que foi, George? Ah! Você quer escovar os seus dentes? No final das contas, o George não estava confuso. Ele só queria escovar os dentes. Tudo bem, George. Em breve, ganharemos saquinhos de brinde com escova e pasta de dente e todo tipo de coisa. Não é, dona Coelho? Ah, sim! Saquinhos de brinde, é claro! Bom, me deem só um segundo. Um segundinho só. Aqui está! Obrigada! Obrigada! Muito obrigada, dona Coelho! Lembre-se, George, é só um pouquinho. Depois você escova e enxaga. O George adora escovar os dentes. Todos adoram escovar os dentes. Hoje, a Peppa e a sua família estão no Museu de Ciências. Eles estão muito entusiasmados para ver uma exposição sobre imãs. Ah! Estes não são imãs. São peixes! Os peixes são feitos de metal, Peppa. Então podemos pescá-los com esses imãs. Para de pescar! Assim como no barco do Vovó Pig. Mas tenham cuidado. Os imãs atraem qualquer coisa. A Peppa e o George estão pescando muitos peixes de metal. Opa! E óculos de metal. E chaves de metal. E todo tipo de objetos de metal. Parem! Podem devolver meu relógio por favor. Opa! Desculpa! Muito obrigado! Tchau! Peguei de volta. Só que não! Use os imãs para levar a slime magnética até o final da corrida do entorno. Que slime magnética? Oh! Talvez este botão nos dê a slime! Slime! Oh! Imãs na mão! Uau! Preparar? Já! A slime contém pequenos pedaços de metal para que eu possa aderir aos imãs. Estou ganhando! Estou ganhando! Oh! 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 Eu... Não consigo ver quem é o vencedor. Oh! 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 O que foi isso? Oh! Oh! Olha, George! Mas o que as nossas fotos têm a ver com isso? Aham! Uau! O quadro usa imãs e pedacinhos de metal para que você possa desenhar nas fotos. Muito criativo, George! Dinossauro! Rar! O que você acha, papai? Eu estou ótimo, Peppa! Oh! De novo, não! Todos adoram aprender sobre imãs no Museu de Ciências. Bom, todos menos o papai Pig. Hoje, a mamãe Pig trouxe a Peppa e o George para uma visita especial à loja de brinquedos. Olá! Eu estou procurando uma mamãe e dois filhinhos para ganharem um presente especial. Vocês viram eles? Somos nós! É mesmo? O que vocês estão esperando? Vamos lá? Viva! Aqui é o lugar onde vocês podem criar o seu próprio brinquedo especial. Uau! É só tocar na tela para escolher. As opções são um robô, uma princesa, um monstro engraçado ou um... Dinoxauro! Eu não sabia que você gostava tanto de dinossauros. Dinoxauro! 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 O George adora dinossauros. São seus animais favoritos. Então já sabemos o que ele vai fazer. Divirtam-se! Uh! Boa escolha! Adorei! Uma astronauta! Um monstro! Uma super-heroína! A Peppa e o George adoram fazer seus próprios brinquedos e cada um gosta de coisas diferentes. O meu é um robô! Dinoxauro! Fantástico! E com um pouco de magia da nossa loja... A máquina fará os seus brinquedos. Viva! Agora precisam escolher uma roupa nova para os seus brinquedos. Há tantas opções diferentes, mas a Peppa e o George já escolheram os modelos perfeitos para os seus brinquedos novos. Viva! Perfeito! E lá vai! Ah, puxa! A máquina de brinquedos colocou as roupas erradas nos brinquedos. A máquina confundiu as roupas deles! Oh, é mesmo! Mas eu acho que ficaram divertidos assim. E muito criativos! Voar é bom! Ui! Espera a gente, Peppa! Ui! Uau! O que se faz nessa sala? Essa é a nossa nova máquina especial de brinquedos. Fique bem aí no meio, Peppa! O que ela está fazendo? Fique parada! O que foi isso? Oh! Tcharam! A máquina fez um brinquedo que é idêntico à Peppa. Olha, George! Estou pequenininha! É! Oh! Oh! E você também! A Peppa e o George adoram fazer brinquedos na loja de brinquedos. Mas o George também adora ser um brinquedo. Oi! Hoje, a Peppa vai à toca da Rebeca Coelho. Tchau, mamãe! Hoje, a Peppa já está na toca da Rebeca Coelho. Ela veio jogar um novo videotênis chamado... Pega a cenoura! Você quer jogar? Sim, por favor! Eu sou incrivelmente excelente em jogos. Opa! A Peppa não sabe como começar o jogo. Eu sou incrivelmente excelente em jogos. Mas talvez fique mais divertido se você começar o jogo, Rebeca. Ah, claro! Eu já sabia! Primeiro, você escolhe o seu coelho. Depois, vai pulando e pega a cenoura. Ah, tá! A Peppa é incrivelmente excelente em videogames. Mas talvez precise de uma ajudinha com isso aqui. Ah! Como você pega as cenouras, por favor, Rebeca? Ah, sim! Ah! É! Sou boa nisso! Oh, não! Minha vez! A Rebeca coelho é incrivelmente excelente neste jogo. Nossa! Você é muito boa em pegar cenouras, Rebeca! É que eu já pratiquei muito. Você quer jogar juntas agora? Podemos ser um time! Sim! Uhul! Peguei! Isso! Aqui tem uma! Mais uma! Três cenouras! Novo recorde! Viva! A Peppa e a Rebeca formam um ótimo time! Clousey! Robby! O que estão fazendo? Oi, meninas! Vocês viram os gêmeos? Eles fugiram com o nosso almoço. Nós vamos pegá-los! Somos boas em pegar cenouras! E bebês coelhos! E bebês coelhos! Achei um! Rosie! Peguei você! Aqui tem mais um! Robby! Peguei você! Ainda está boa! A Peppa e a Rebeca são ótimas para pegar cenouras! Viva! Viva! O almoço está salvo! Na verdade, a Peppa e a Rebeca são incrivelmente excelentes em pegar cenouras! Já volto, mamãe! Tchau! O papai Pig tem que pegar um documento no trabalho, então a Peppa e o George vão morrer ao escritório! O que é isso? O que é isso? O George gosta muito dos botões do elevador! Minha nossa! O George apertou tantos botões que o elevador quebrou! Que susto, né George? Não se preocupe, George! Eu sou um grande especialista em elevadores, sabia? Os botões do elevador pararam de funcionar Olá, bem-vindos ao elevador Esse elevador é mágico? Não, ele é ativado por voz O que significa que só precisamos dizer a ele o que fazer É muito mais fácil Olá, elevador Eu preciso ir ao meu escritório para buscar um papel O elevador voltou a funcionar Viva! Segundo andar, escritório do Mel Mas não os levou até o escritório do Papai Pig Não, é para o meu escritório É o meu desejo Sexto andar, escritório do Queijo Eu adoro queijo Mas eu falei bem claro Décimo sexto andar, aquário Elevador mágico bobo O elevador parece não entender a voz do Papai Pig Vou tentar Vai para o escritório do Papai rápido Último andar, terraço Não, terraço É o escritório do Papai A Peppa e a sua família continuam tentando chegar ao escritório do Papai Pig Mas o elevador mágico vai parando nos andares errados Tchau, tchau Em andares assustadores Olá E até não andar com festa Olha Mas nenhum deles é o andar certo Até que Meu escritório Viva Olá, mamãe Pig Nós tivemos só um pequeno probleminha com o elevador Estaremos logo aí Olha A Peppa e o George adoram o elevador mágico Nananina não Mas o Papai Pig prefere usar as escadas A Peppa e a sua família vão almoçar numa lanchonete Peppa, nesta lanchonete não fazemos pedidos no balcão Nós fazemos pedidos nestas telas especiais Ah, desculpa Por que você não tenta pedir um sanduíche, Peppa? Você pode escolher diferentes acompanhamentos para sua baguete clicando nas imagens Estou com muita fome Eu quero uma baguete bem grande e comprida Por favor Alface, tomate e muito queijo A Peppa está adicionando muito queijo E seu sanduíche está ficando cada vez maior Eu sei que você está com fome, Peppa Mas eu estou achando que tem queijo demais aí Ah, está bem Agora pressione o botão de enviar para que o chefe possa preparar Os chefes receberam o pedido de Peppa feito no totem E estão se esforçando para prepará-lo Parece tão gostoso e tão cheio de queijo Agora é a vez do George escolher o sanduíche Olha, o sanduíche infantil vem com uma surpresa especial Surpresa O George mal pode esperar por sua surpresa especial Agora é a vez da mamãe Pig fazer o pedido Eu vou pedir o meu favorito Tomate cogumelo com cebola em conserva, duas fatias de queijo, aceituna, pimentão vermelho e sem pepino Uma maquete integral com semente de papula Ah, você disse pepino? Surpresa! 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 O sanduíche da mamãe Pig está sendo preparado É um pouco maior do que ela esperava Está pronto, mamãe? Oh, como é grande Acho que não consigo comer tudo isso sozinha Vocês querem um pedaço? Oh, ele é um pouco picante Mas é muito saboroso Acho que tem um novo favorito Todos adoram seus sanduíches Mesmo que não sejam exatamente o que pediram Hoje a Peppa e o George estão ajudando o papai Pig a arrumar umas caixas velhas Ah, o que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa Eu aperto o botão, tiro uma fotografia X E ela imprime a foto Olha, estou vendo Eu posso tentar, por favor? Ah, digam X X Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera Essa câmera é muito divertida Câmela Divirta-se Mas não tem muito papel fotográfico sobrando Então usem com sabedoria O George adora tirar muitas fotos Minha nossa Acabou o papel fotográfico, Peppa Ah, mas eu gosto tanto de tirar fotos Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos Com a câmera do telefone do papai Pig, o George ganhou um bigode falso Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores Diga X E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita A Peppa, o George e o papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos Olá, senhor e senhora passarinho Diga um X, pessoal Um, dois, três A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas As fotos não precisam ser perfeitas Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia Todos adoraram tirar fotos e todos tiveram um lindo dia Ve-as-va Eba! Eba!